Eu sou Marcia Costa, no programa de hoje, o nosso espaço feminino, a nossa proposta, o nosso propósito desse programa de segunda-feira e a reapresentação da terça pela manhã, às seis horas, é o nosso crescer em fé e a nossa fé depositada em Deus. É por isso que nós abrimos a palavra e meditamos sobre essa palavra, que é a palavra do próprio Deus. E hoje nós vamos olhar através de Jesus. É a nossa reflexão, é o nosso propósito hoje, sermos edificadas, abençoadas com essa capacidade de olhar, de enxergar, através de uma lente perfeita. Eu considero muito interessante a visão, porque muitas vezes nós precisamos de alguns ajustes na nossa visão, dos óculos, para que a visão fique ajustada e a gente consiga ver com nitidez, com clareza, porque senão vamos ficar tateando por aí, tentando enxergar e com muitas dificuldades. Mas quando colocamos a lente certa, a visão fica perfeita, Jesus é a lente certa, Jesus é o poder, Jesus é a vida, Jesus é o caminho, é a verdade que faz com que você enxergue a você mesma, a sua vida e tudo que está ao seu redor, sem distorções. E hoje é o tempo de Deus, para que você e eu possamos estar numa outra caminhada na vida, numa caminhada de enxergar corretamente, enxergar sem distorções. E eu não quero falar de um olhar, o olhar que os olhos do nosso corpo físico conseguem, não, é um outro olhar. E eu quero que você, comigo, acompanhe as palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 6, o versículo 22 e 23, quando Jesus, falando sobre esse olhar, que é o olhar que nós vamos ver hoje, ele diz o seguinte, os olhos são a candeia, a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio, aliás, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, forem complicados, com uma visão distorcida, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você, essa luz aí, fala da sua convicção, da sua compreensão de vida, essa luz é a forma como você enxerga a vida, a sua maneira de olhar a vida, a forma como você compreende a vida, e se essa forma que você compreende a vida, é escura, é distorcida, são trevas? Que tremendas trevas, que tremendas trevas são? Palavras de Jesus falando sobre olhos, e esses olhos, eles não são o nosso globo ocular, não, esses olhos, eles tratam de conceitos, tratam de concepções, a forma como a gente começou a acreditar nas coisas, a forma como nós começamos a adquirir algumas compreensões da vida, e por essas compreensões, e a partir dessas concepções construídas, e das crenças construídas, nós enxergamos a vida. Se você, por exemplo, pegar alguém criado numa cultura lá na África, e essa mesma pessoa, essa pessoa com essa idade, trouxer para estar ao lado de uma outra pessoa criada, digamos, aqui no Brasil, e ambas tenham a mesma idade, você vai perceber que a forma como cada uma tem uma influência da cultura, das crenças, para enxergar a vida, para se colocar diante do mundo. Se você, por exemplo, pegar alguém que veio lá da África, criado sobre um outro conceito, outra concepção a respeito de como se vestir, como se ornamentar, como se ornamentar, existem algumas tribos na África que é muito honroso, digamos assim, para a mulher ter o seio, a amostra, aqui no nosso país, na nossa cultura, essa é uma concepção que passa por muitas outras informações da nossa cultura, e que não é vista da mesma forma que uma cultura coloca os seios de uma mulher à amostra como natural. Então você percebe que, muitas vezes, a cultura, as concepções, a forma como nós acreditamos nas coisas, a forma como fomos criados, tudo isso traz para você e para mim uma maneira de olhar a vida. Não passa apenas pelo órgão do corpo, os olhos, o globo ocular, mas passa pelas concepções, crenças que nós construímos e que foram construídas em nós e, a partir disso, enxergamos a vida, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que convém, aquilo que não convém, e é assim que eu e você, muitas vezes, estamos enxergando. Por isso que Jesus falou que os seus olhos são a lâmpada do seu corpo, porque a forma como você enxerga a vida a partir dessas concepções vão guiar a sua história e todas as suas escolhas, as suas expectativas a respeito do futuro, do ontem, do hoje. Eu quero só que você perceba uma coisa, o nosso olhar enxerga a partir das crenças, enxerga a partir das convicções. Você enxerga o que você está vivendo hoje a partir de tudo que você já aprendeu. Por isso é que Jesus, quando coloca em Mateus, no capítulo 5, o versículo 29, ele nos diz o seguinte, que se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Mateus, capítulo 5, versículo 29. Esse olho não é o olho do seu corpo, mas é a concepção, é a compreensão, é a forma como o seu coração percebe as coisas. E se a sua concepção está equivocada, se ela está distorcida e longe da vontade de Deus, Jesus nos convida a lançar fora, a tomar uma atitude assim bem radical no sentido de que essa concepção e essa forma de enxergar a vida, ela não compactua com a vontade de Deus para mim. E, portanto, eu vou arrancar da minha vida e vou lançar fora. Porque eu não quero que eu caminhe para o inferno. Quem tem que decidir isso somos nós. É hora de começar a olhar através de Jesus e perceber que se a nossa forma de enxergar a vida está no sentido da contramão de Deus, é preciso ser bem radical. É preciso tomar uma decisão muito séria. Não, isso aqui está me distanciando. Essa forma como eu tenho enxergado a minha vida, essa forma como eu tenho enxergado a minha história, as pessoas, tudo que está ao meu redor, não é assim que Deus enxerga. Não é assim que Deus quer para mim. E, portanto, se hoje você tem percebido que a sua forma de enxergar a vida, ela não está sendo a forma como Jesus, como essa grande lente, essa lente perfeita e apurada, não está sobre os seus olhos, os olhos do seu coração, hoje é dia de tomar uma decisão sobre, realmente, eu preciso enxergar a minha vida sobre uma outra perspectiva. Essa é uma decisão que a gente hoje precisa pensar. E eu te convido a entender que a melhor maneira de ver a vida que Deus tem para nós é renovando a mente em Jesus. Eu fico muito, às vezes, envolvida com algumas pessoas, assim, que passam por mim e colocam a sua forma de ver a vida, e eu fico percebendo que falta aquela pessoa, aquela forma de olhar realmente em Jesus como lente na vida delas. Porque elas estão sempre interpretando aquilo que está diante delas, a fase da vida, aquilo que tem, aquilo que conquistaram, aquilo que são ou aquilo que vão vir a ser. De uma forma muito, às vezes, depreciante, muitas vezes de uma forma muito frustrada, de uma forma muito insatisfeita, nunca está bom, nunca é interessante, é uma forma corrompida de compreender, de entender, de interpretar, de perceber. E por isso eu estou aqui falando que é a forma de enxergar a vida. Então, é preciso, hoje, tomar a decisão de que a melhor maneira de ver a vida é renovando a mente com a palavra. Por quê? Porque senão nós vamos viver a vida insatisfeitos, vamos viver a vida reclamando, murmurando, vamos viver a vida amedrontados, cheios de transtornos, síndromes, porque estamos sem renovar a nossa mente com a palavra e, portanto, deixando de olhar para tudo, para a gente, para quem está perto da gente, sem o filtro que vai aperfeiçoar a nossa visão que se chama Jesus. Hoje é dia de começar uma aproximação muito, muito séria com a palavra do nosso Pai. Como é que você tem olhado a sua vida? Como é que você tem olhado os seus dias? Quais são as oportunidades que você tem deixado de lado? Quais são as grandes oportunidades que você tem abandonado? O que você começou que você não está concluindo? Porque está olhando de uma forma diferente, de uma forma errada. O que é que você tem hoje vivido que está vivendo muito mal por conta de uma forma errada de olhar? É o seu trabalho? É o seu casamento? É a sua saúde? Ou, nem é só você, tem a ver com todos os que estão ao seu redor? É porque hoje eu estou longe das pessoas. Por que está longe das pessoas? Ah, porque as pessoas, elas não gostam de mim, elas me tratam mal, eu fui rejeitado. Mas, isso é o quê? É a sua forma de enxergar? Hoje é dia da gente se aproximar da palavra e ter a nossa mente renovada, a visão da nossa vida transformada e todo e qualquer equívoco a respeito da sua vida, da sua história e das pessoas que estão perto de você começarem a mudar. Hoje é dia de renovação. Inclusive, nessa perspectiva de mente renovada e, portanto, o reflexo dessa mente renovada passa por a sua visão da vida renovada, transformada, Paulo nos diz, em Romanos, no capítulo 12, uma grande verdade a respeito de uma vida enxergada sobre uma outra perspectiva. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não, nada de ver a vida conforme o mundo quer que você enxergue. Com as lentes distorcidas deste mundo corrompido, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Comece a enxergar de outra maneira, com os olhos renovados, para que eu e você sejamos capazes de experimentar. E essa palavra experimentar, ela passa pelo olhar, pelo comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com essa possibilidade de renovação de mente, que você vai ver como você realmente deve ver. Muitas vezes a gente passa por situações na vida em que os outros que estão ao nosso redor dizem assim, nossa, você, você se saiu muito bem, que situação difícil, como foi que você conseguiu? A sua mente estava tão renovada na palavra que aquilo que seria um grande caos, que seria realmente destrutivo na sua vida, você conseguiu enxergar com a mente renovada aquela situação de uma outra forma. Aquela situação, ela não foi vista com esses olhos naturais. Ela foi vista com o seu Espírito, cheio do Espírito do próprio Deus, que trouxe a sua mente capacidade para pensar corretamente, para compreender corretamente, para ter a perspectiva correta sobre tudo que parecia ser difícil. Foi assim que Isaac, lá em Gênesis, viveu a sua vida. Quando aqueles homens que estavam contra Isaac queriam colocar, entulhar os poços que Isaac abria, Isaac chegava numa determinada região, abria ali um poço e aqueles homens daquelas terras que viviam em conflitos, que viviam em conflitos, olhavam para o que Isaac estava fazendo e viam que Isaac tinha ali encontrado água, eles iam lá sorrateiramente e entulhavam os poços de Isaac. Isaac ficava confuso, ficava rancoroso, ficava olhando aquela situação como quem não sabe o que fazer, não. Isaac simplesmente tinha uma direção nos seus olhos. Ia para outros lugares que Deus lhe inspirava e encontrava novas oportunidades, novas águas. furava poços e conseguia encontrar um outro lugar para estar. É porque a mente renovada tem esse papel, faz você enxergar o que ninguém está vendo. A mente renovada em Jesus tem esse papel. E hoje, essa é a palavra de Deus para você. Esse caos vivido, esse momento complicado na sua vida tem direção de Deus para esse momento. Que você esteja com a sua mente renovada nessa palavra para que você veja que não é hora de portas cerradas e fechadas. Que existem outras possibilidades e que você com essa sua mente renovada nessa palavra consegue enxergar, ver e ir adiante. Esse nosso Deus é lindo, é maravilhoso, tem planos para as nossas vidas e nós precisamos estar atentos a esses planos, vendo esses planos na sua palavra. E é com a mente renovada que abandonamos a forma errada de ver a nossa vida e o que nos cerca e conseguimos ver outras possibilidades assim como Isaac. Olha só, conta em Lucas no capítulo 9, aliás, esse texto é capítulo 24, perdão, os versículos 30 e 31 que os discípulos estavam indo a caminho de um lugar chamado Emaús. Jesus foi ao encontro deles na estrada depois que havia morrido e ressuscitado. Só que esses discípulos eles não se deram conta que era Jesus que estava com eles no caminho Lucas 24 conta essa história. Só que chegando num determinado momento quando estava a mesa com eles porque eles pararam comeram o pão e a Bíblia conta que em Lucas 24 versículo 30 e 31 que quando eles estavam à mesa o Senhor Jesus tomou o pão e deu graças. Partiu o pão e deu a eles. quando eles viram os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que quem estava ali era Jesus. É muito interessante a gente perceber o seguinte o texto conta para a gente e nós sabemos dessa palavra você pode ler em Lucas 24 que quando Jesus estava com eles no caminho eles não se deram conta que era Jesus que estava com eles Jesus havia ressuscitado e estava indo com eles e perguntando o que é que aconteceu em Jerusalém por que vocês estão assim tão aflitos e aqueles homens disseram a Jesus assim ué você não está sabendo o que aconteceu a cidade acabou de viver um acontecimento inédito mataram o Messias e agora nós estamos aqui andando meio que sem rumo e quando eles tiveram a oportunidade de parar com toda aquela agitação e começar a enxergar o que é que estava acontecendo eles perceberam que era Jesus que estava ali com eles sabe essa é uma palavra que nos chama a atenção sobre como a nossa mente renovada ela traz uma uma grande reviravolta na forma como a gente enxerga nossa você olha e diz eu não sabia que havia água aqui nesse copo mas agora eu enxergo a mente renovada faz isso ela faz você ver o que está diante dos seus olhos que antes você não percebia a mente renovada limpa a sua visão e é o que Deus quer tratar com você comigo sabe filha ajusta a tua mente com a minha aprimora a tua mente porque você vai enxergar o que o que está diante de você sem que você tenha que ficar correndo de um lado para o outro a solução não está longe de você está diante dos seus olhos e muitas vezes pela nossa mente desajustada longe da palavra longe de pensar os pensamentos de Deus os nossos olhos não conseguem ver as grandes bênçãos do Pai diante dos nossos olhos Jesus estava ali com eles e eles não conseguiram enxergar até que os olhos foram abertos e hoje é o que está acontecendo com você o Senhor está te chamando a renovar a sua mente na palavra para que seus olhos sejam abertos e eu creio que hoje você vai olhar para a sua casa e vai ver dentro dela a solução hoje você vai olhar para o seu trabalho e dentro dele não longe dele você vai enxergar a solução eu creio eu creio nessa palavra do Pai porque Jesus quer que enxerguemos a vida através dele da sua graça para que possamos ver com clareza com nitidez o que está diante dos nossos olhos olha o que diz no nosso texto em Romanos no capítulo 12 o versículo 3 pois por isso pela graça que me foi dada digo a vocês ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado mais além e nem aquém do que deve ter mas ao contrário cada um tem um conceito equilibrado essa palavra conceito ela tem a ver com aquilo que você vê a forma como você construiu a sua concepção e você não pode ter nem além e nem aquém mas tem que ser equilibrado esse conceito com a medida de fé da fé que Deus concedeu a você Jesus quer que enxergamos a vida dessa forma ele quer que você que enxerguemos a vida dessa forma ele quer que você e eu enxerguemos assim olha só eu não sou melhor eu também não sou o pior eu tenho o equilíbrio de Deus que é um espírito que vem do próprio Deus como Paulo disse a Timóteo ali em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 Deus não deu a você e nem a mim um espírito de medo de covardia mas ele deu um espírito de poder amor e moderação para que eu e você enxerguemos tudo a respeito de nós e tudo a respeito do que nos cerca de forma equilibrada em Jesus nós enxergamos o jeito de Deus ver as pessoas e o plano dele para elas tanto as pessoas como a cada um de nós é um texto muito relevante nesse sentido sobre essa ótica sobre esse olhar aperfeiçoado que Jesus traz para a nossa visão está em Lucas no capítulo 9 a gente lê um texto muito interessante esse texto ele fala de um momento em que Jesus manda os discípulos a Samaria para preparar algumas coisas porque ele já sabia que o Senhor ia providenciar ou finalizar o plano da salvação então eles os discípulos foram a Samaria e lá chegando em Samaria o povo de Samaria não recepcionou os discípulos corretamente então ao verem isso ao ver essa recepção mal feita os discípulos Tiago e João perguntaram a Jesus Senhor queres que façamos cair fogo do céu para destruir os samaritanos que nos que nos trataram muito mal aí Jesus olha para eles e diz assim olha só vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são presta atenção vocês estão olhando a vida de forma errada vocês estão olhando essas pessoas de forma errada o filho do homem eu não vim para destruir a vida de ninguém mas para salvá-los você percebe Tiago e João dois dos discípulos que depois a gente acompanha na palavra transformação da forma de ver desses homens quando eles viram uma recepção que foi desagradável aos olhos humanos deles o que eles disseram? quer que nós enviemos fogo do céu o Senhor gente muitas vezes a gente está diante de pessoas que não concordam com a gente que não veem a vida da forma como a gente vê que não compreende a vida como a gente vê quando eu falo olhar eu falo de compreender porque não é só esse olhar humano e aí nós achamos que Deus ele compactua muitas vezes com as nossas deformações de olhar para as coisas e a vida às vezes nós nos irritamos um pouco uns com os outros e aí a gente quer fazer de Deus o nosso servo e por falta até dessa distância da palavra da nossa mente que não está renovada na palavra a gente nem consegue enxergar Deus corretamente então nós fazemos muitas vezes Deus de nosso trunfo para amedrontar os outros e aí como o apóstolo Tiago ele mesmo depois escreve no capítulo primeiro de Tiago versículo 20 ele diz o seguinte que a nossa ira o quanto nós estejamos chateados ou não ela não produz a justiça de Deus muitas vezes você está olhando uma coisa alguém ali rivalizando você alguém ali tratando você mal alguém ali trazendo alguma coisa de ruim para você você olha aquele comportamento ruim aquele comportamento aversivo tosco o que você faz eu vou orar em nome de Jesus e você vai ser aniquilado porque Deus vai mandar raios e trovões sobre a sua cabeça e Deus vai participar da minha raivinha e da minha frustração que eu tenho isso é bobagem jamais nós temos que olhar a forma como Deus age dessa maneira foi o que os discípulos fizeram Jesus quer que a gente mande agora fogo do céu sobre esse povo de Samaria não eu não vim para destruir vocês precisam enxergar assim eu não vim para destruir eu vim para salvar sabe o que Deus quer fazer na sua casa ele quer que você consiga enxergar as pessoas e as coisas que estão ao seu redor como ele enxerga esse filho que você acha que não vale a pena que não tem solução esse filho se você quiser você pode enxergar com os olhos do salvador que não quer destruir ele mas quer salvar ele hoje é dia de enxergar como Deus quer que enxerguemos ele não quer que você pense que ele compactua muitas vezes com a sua forma distorcida de olhar a vida ele quer que você hoje acorde para que você olhe como ele quer que você olhe a esperança sim a perdão sim a salvação sim e hoje é dia de mudança de olhar e é por isso que em Ezequiel nós lemos no texto que está no vídeo Ezequiel 36 versículo 26 o senhor providenciando o plano da salvação é ir numa profecia a respeito do plano da salvação ele diz darei a vocês um coração novo ou seja capacitado para ver o que eu quero que você enxergue porém você é um espírito novo um espírito capaz tirarei de vocês o coração de pedra endurecido diz que distorce as coisas e em troca darei um coração de carne no sentido de ser maleável recuperável ensinável porque o jeito de Deus de olhar transformará o nosso interior mudará a nossa natureza a origem da forma como você e eu vamos ver daqui pra frente é a minha a minha oração agora o meu desejo é que você se inspire nessa palavra e perceba sim eu não quero mais enxergar a vida de acordo com as minhas crenças erradas a forma como eu acreditei e coloquei tudo dentro de mim de uma forma tão tão arraigada que eu achei que nunca iria mudar sabe aquela história ah pau que nasce torto morre torto isso é mentira do inferno isso aí é Beuzebú capítulo 1 versículo 10 só pode ser porque essa é uma mentira absoluta você tem condições de enxergar diferente sim suas crenças e convicções que não estão de acordo com a vontade de Deus tem condições total de se transformarem de se ajustarem a forma de Deus pra que você enxergue corretamente a sua vida não é um fracasso a sua vida não é um projeto falido essa forma de enxergar a sua vida não vem da vontade de Deus então comece a enxergar como Deus quer que você enxergue você vale o preço da vida do Salvador você é precioso você é importante porque eu estou dizendo não é porque a Bíblia diz é porque a forma como Deus te vê Deus quer que você se enxergue como ele te enxerga ele te enxerga como um filho amado um projeto dele ele não quer que você veja a sua casa o que está nas suas mãos como algo fracassado falido que não tem valor essa visão distorcida podem todas elas todas as visões distorcidas crenças corrompidas podem ser mudadas pela forma certa de crer de crer em Deus e de saber que ele pode todas as coisas hoje você tem a sua visão transformada em nome de Jesus e para a gente fechar eu quero que você veja comigo o que Paulo escreve a Tito no capítulo primeiro versículo 15 para os puros para aquele que tem o olhar puro todas as coisas são puras mas para aquele que tem um olhar impuro distorcido descrente corrompido nada é puro não consegue enxergar nada de bom de fato tanto a mente como a consciência as concepções a compreensão da vida dessas pessoas estão corrompidos mas esse não é o seu caso porque a sua visão é restaurada agora em Cristo Jesus você ora comigo o que Paulo orou nós estaremos orando pai no nome de Jesus nós oramos para que os olhos do nosso coração sejam iluminados e tudo que foi construído ao longo de uma história que criou em nós concepções formas rígidas de enxergar a vida de compreender a vida Senhor que tudo isso seja modificado nós arrancamos esse olhar errado em nome de Jesus e concebemos um novo olhar um olhar pai que é o olhar de esperança que o Senhor nos chamou para viver as riquezas da tua gloriosa herança no Santo Senhor no nome de Jesus as visões agora em ti estão recuperadas para ver oportunidades soluções respostas vida abundante eu te agradeço Senhor porque essa semana será assim de uma nova forma de viver a vida em nome de Jesus Amém eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim flulto amém 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 eu te dropi